A CIDADE NO BRASIL Qual de vós, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora bem, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhes pedirem.